Oi gente, boa tarde! Vai começar aqui o nosso provador da Ramarim. Olha só quem eu escolhi pra começar primeiro. Esse slipião maravilhoso, sensacional, que é aquele modelinho que eu sei que vocês amam, é prático, é lindo. Olhem só, vou experimentar ele. Olha, já calcei ele aqui pra gente ver. Ele tem aquela sola mais flat, fora do que é aquela sola mais alta. Tem elástico também na lateral, super bonito. Tem escritinho ali da Ramarim, ó, atrás. Modelo super legal e prático pra você ir, dá pra look de trabalho, sair. Fica um modelo aí super interessante e bem despojado. Agora, gente, olhem ele no branco, que coisa linda. Perfeito aqui pra trazer mais suavidade pro look. Tem escritinho aqui, ó, igualzinho preto. Modelo sensacional. E também dá pra área de saúde também. Modelo aí super versátil. Vou calçar também pra vocês verem. O que dizer desse modelinho aqui, né? Ele já virou o clássico da marca. Por quê? Porque é lindo, é confortável. Gente, olha só. Maravilhoso. Impossível, né? De sair de nenhum tênis lindo desse. Que vocês amam de paixão. Aí temos a opção dele também, gente, no preto. Que é maravilhoso. O valor mesmo, R$229,90. E tem esse também, olha, que ele tem um cabedal em malha. Traz muito conforto. Aí, gente, esse modelo também é super bonito. Olha só. Fica muito legal no pé. Ele acomoda, assim. Fica bem gostoso do pé mesmo. A gente tem esse outro, olha, que é, assim, com a sola mais retinha, igual o slip. Nesse tom aqui de rosê, que é super lindo, delicadinho demais. Ele sai R$219,90. E aí, curtiu esse provador? Então, se inscreve aqui no nosso canal. Ativa o sininho pra você não perder as novidades. Deixemos opções aqui pra vocês, olha, de looks com tênis. Acompanhe aí. São três opções bem legais. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.